Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Núcia Quê, que hoje nós vamos decorar esse bolo. É um bolo de 2 kg, o recheio brigadeiro com morango, o morango cozido, tá? E eu estou passando o chantilly com a manga de confeitar e com bico serra gigante, mas você pode passar o chantilly só com a manga de confeitar, tá? No meu canal tem um vídeo que eu mostro como que eu bato o chantilly, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Agora eu vou espalhar aqui o chantilly no bolo. O tema desse bolo vai ser do flamengo. Eu vou colocar o topper. Passar aqui a espada em cima. Esse bolo vai ter trabalho de bico também, tá? Então, eu vou passar a espada de alisão. Vou dar uma metade aqui pra tirar o farelo do bolo. Passar a espada. Sempre abraçando o bolo. Passar essa outra espada aqui, que é a espada de textura. Abraçando o bolo. Vou tirar o exercício do chantilly da espada. Passar novamente. Prontinho. Ó, vou colocar a espada em pé. Eu tiro o excesso do chantilly da espada na vasilha, tá? Ó. Novamente. 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 Vou passar aqui de novo aqui em cima, porque esse chantilly eu não bati até sair do ponto não, ele ficou meio mole, vou passar agora no pincel, vou passar também o acetato, tá? Pra ficar retinho aqui, eu já volto. Aí, vou passar esse acetato, que você compra em papelaria, aí você corta esse quadradinho, né? Encosta-se no bolo e vai rodando a balarinha, ó. Aí, eu vou tirar aqui o excesso novamente, eu esqueci de fazer esse procedimento antes, antes. Deixa eu passar o pincel. Aí, vou passar o pincel novamente. Tá muito calor aqui na minha cidade. Muito, muito, muito quente. Vou lavar o pincel e já volto. Agora, eu vou dar uma limpada aqui na bandeja do bolo. Onde a minha mão alcança, eu passo o dedo. Onde não alcança, eu passo a espátula. Só que como vai ter trabalho de bico, aqui embaixo, não vai precisar passar com a espátula, tá? Só vou passar com a mão mesmo. Pronto. Tirar aqui um pavento. Agora, vou colocar o chantilly e já volto. Aí, eu vou usar o vermelho, com o bico 32 da Wilton. Esse aqui, eu não vi a cor... Não, acho que esse aqui é o bico 21. Se não for... Ou o bico 20, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Aí, eu vou fazer aqui preto e vermelho, tá? Uma espetanguinha. No meu canal, já tem vídeo que eu mostro como pintar o chantilly de vermelho e preto, tá? Lembrando, lembra sempre os clientes que o vermelho e preto, ele amarga um pouquinho. Então, eu vou fazer aqui. No meu canal também tem como... É como que eu faço pra montar o bolo e como que eu encheio, como que eu faço a calda. Já tem vídeo no meu canal também. Como que eu faço a massa do bolo, tem a receita, tem o passo a passo. Vou passar também dos recheios. E aí, estou finalizando. E aí, estou finalizando. E aí, estou finalizando. E aí, estou finalizando. Acho que ficou... Vai ficar pequeno. Vou ter que fazer o preto maior. Aí, põe pra trás. Pronto. Aí, agora eu vou fazer embaixo, tá? Vamos lá. Vou começar aqui onde eu finalizei. Onde que eu finalizei? Aqui? Aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui eu vou em sequência pra me finalizar o pé da onde eu finalizei o outro. Vou finalizar aqui e já volto mostrando como que ficou o bolo, tá? E aí, pessoal, pra mostrar como que ficou o bolo, vou passar de pertinho. Ó. Na lateral. Eu passei o pincel também na lateral. Aí, ficou assim, então, o bolo de dois quilos, brigadeiro com morango cozido. E eu fiz também um outro bolinho de um quilo. Bem simplesinho, eu não gravei, porque a cliente pediu um bolo simples só pra não passar em branco. Aí, ficou assim, esse bolinho de um quilo. O recheio desse de um quilo foi brigadeiro com leitininho na massa branca. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, inscreva no canal quem não me inscrito. Ativa o sininho pra ser avisado quando tiver vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Comenta, compartilha o vídeo. Eu agradeço a atenção de todos, que todos tenham uma ótima semana. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.